Dando um rolê aqui em São Francisco de Uber Vou filmar um pouquinho aí do Uber O pessoal do Brasil vai ver como que é São Francisco A terra aqui tudo acontece, aqui não dorme São Francisco parece um novo Sobe, 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 desce, desce, desce Desce, 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 desce Desce, 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 desce Desce, 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 desce Desce, 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 desce Desce, 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 desce Desce, 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 desce Desce, 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 desce Starbucks ali do lado direito aqui Beleza pessoal O Andy taquera Tchau, tchau